Eu sou a Dona Guerra Ferraz, trabalho na Diretoria Judiciária, entrei no Tribunal de Justiça em 2006, passei pela Casa da Criança, pela creche de Júdice Pacheco, trabalhei na Coordenadoria das Câmaras Cíveis e Isoladas e atualmente estou aqui na Diretoria Judiciária. É um orgulho para a gente trabalhar ajudando as pessoas que estão nesse processo de solução de conflitos, nesse período de pandemia foi bem complicado não atender essas pessoas que precisam vir até a gente, mas em casa a gente conseguiu dar o suporte através de e-mails e das redes que a gente aprendeu a trabalhar. Complicado porque tenho três filhos e o menor, que tem cinco anos, que é o André Felipe, muitas das vezes eu chegava em casa, estava em casa e ele não entende que a mamãe está em casa, mas trabalhando. Então essa parte foi bem complicada, né? Separar a Danúbia mãe da Danúbia servidora pública. Aprendi nesse tempo de pandemia a dar valor aos pequenos momentos, a estar junto mesmo da família, pois como servidores públicos nós passamos mais tempo, às vezes no trabalho, do que em casa com a família. E a pandemia veio para unir as duas coisas. Então para a gente foi muito bom por esse lado, estar junto deles ao mesmo tempo em que podia estar trabalhando. O sentimento que eu tenho de 2006 para cá é de gratidão. Eu sou honrada em trabalhar no Tribunal de Justiça porque a gente, quando entrou, não tínhamos treinamento, não tínhamos muita coisa. E hoje o Tribunal de Justiça já dá treinamento para os seus servidores e já reconhece os seus servidores, já temos várias gratificações. Então tudo isso faz com que a gente se sinta mais reconhecido e mais feliz para fazer e cumprir o nosso papel quanto servidor e quanto ao atendimento do público. Os meus filhos são os três motivos mais fortes que eu tenho para acordar todos os dias para dar o melhor que eu posso de mim mesma e ser uma servidora melhor para eles, para dar um futuro melhor para eles. Então eles são o motivo pelo qual eu também estou aqui, né? Eles são meu tudo, meus tisunos, minha vida. Eles são a razão, né? De tudo que eu faço e por tudo que eu faço. A mensagem que eu quero deixar para todos os servidores é que continuem fazendo com amor esse servir, esse ajudar, esse doar. Porque quem vem em busca da gente é porque precisa. Então é necessário continuar com esse trabalho de amor, de respeito e de compreensão ao jurisdicionado. E aí E aí E aí E aí E aí